Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desativar a opção de sugestões de figurinhas lá dentro do Discord Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o Discord aqui no meu dispositivo, logo em seguida aperto aqui embaixo do lado direito inferior onde vai estar minha foto de perfil Vou estar procurando pela opção de texto e imagens, aperto em cima dessa opção, logo após isso vou procurar nessas outras opções onde vai ter sugestões de figurinhas Permitir que sugestões de figurinhas apareçam enquanto uma mensagem estiver sendo digitada Aperta aqui do lado e a partir desse momento você já vai ter desativado a opção de sugestões de figurinhas dentro do seu Discord É uma configuração muito simples de estar fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTECFONE